OROCAN RECORDS OROCAN RECORDS Je suis pas d'��고 de ces droits Je ne suis pas d'anglais J'ai toujours réfléchi Fais-le Je n'ai jamais pensé ni si on ne te l'avance de casser Aproveit si j'ai appris tu ne l'avance Je te l'ai d'enquête Je dois dire Je n'ai pas d'anglais je dois dire Comme les noms deles e fica aí na página de menino sobre bai boca se becky misty face que filho edson kennedy silva montaíro jacquire brilho chota capa era tudo ginta fala mal dele ninguém que se becky tnl na bancada só se música escuta cantado ninguém que lembra que uma vida diminuiar cansado hoje alcovijos boca se becuma qi ande o chelis apelidos diferente bofelejaica normal ele feme e precisa de guapo eu cuba ajuda sorte que te jubil se contra deus que judal e lente bebonita na zona manganal entrudial e fintal do que cansa danal e lan taba suma grande estrela mau mistudo tenta fazer estreia danal se futuro poda danal se vida ali a osbona desconfia de acuma e tenesida na fala o menger homem e bu pior inimigo e tem que que mistibar ande fim de ser do bom amigo inger cansa namundiyom ao si deus juda si fugon sindi e ta si bijanam amanha si corso na finti e kata osa bisti bom raça di ropa babia kinkidi vissidu no cana popa e ka osa cocinha bianda sabe babia amanha ana pedil chabe e tarde de aqui capa a garenda abia falança e si minjor prenda si figo estudo diana cercado na escola na gente co diba se nome esta na folha e minjer si bu patil dinheiro e ta contente ma pa resolvil si problema e ca suficiente si figo os calçom tem tudo ta rompe se fa se quatro coelhos e ta trompe coitado de si figo ca tenenim brinquedo se hoje de se companheiros e ta mordi dedo e ta chora se hoje se colegas com bicicleta e tem tan drito ma problema se mameca completa coitado e mame solteira vina sofre pa vida inteira fijo fimia te sufre cheo mamá bu no me gora ke sinta nena bancara kumano kajunta pape disha delida eses cacibi ke kinta sofros e si uva ke kinta sofros e kana papi a banine komberta soya minjer kata dizia paricara fi que si pape mas soya minjer na paricara fi que si pape e bindele zomis propi pino ta paricara fi que si pape e bindele zomis propi pino ta paricara fi que si pape mas sopa ba imansir kawarga e ta bomba bu karga karga kargo kuminjer karga pa no jubi ba si bu kena kansa bu larga pa no jubi ba si bu sintidus kana panga kandya kubu chomalpa konsigyal si provolemas kandya kubu judal ordijal kandya kubu randjal ba matabisho ma bu te sintena si no me bostena koshisho dito ka ten bindele tenes sete sorda fin ka pe bu luta bu seru forte na pidiala pa bu tudo na paasa bu na ocha bom porta bu na caasa abo de seregente escusa ka pui mendele esta ficando fazer fazer sacalata ah ele ka suma bu nha amigo bu vida ka mutu ti o perigo ele feme e ta sofre ti o tentação e ten horas ki kata controla situação coitado e ta bim kai na monde yun rapaz e ta bim largal pa bi aquilo e kakapaz o trostao ti a todo tipo de sofremento e ta insisti ma nada se caripindimento o misturo fa la traição na omi normal na minger de fumo ta sa ino te falei a normal outro omi sta tratando minger suma animal e cantera sedel ca fa di paibim mi mal outro tabai mas lungo nasi abuso e cansa minger usan le pior tipu di uso l'iIgine é coutru terra rabaz Lígine é capaz de ir com o Canadá, Lígine é capaz de ir para uma alta camada, Lígine é capaz de ir para a Alemanha, Lígine é capaz de ir para o bom manhã, Lígine é capaz de ir para a Dinamarca, Lígine é considerada a pior marca, Lígine é capaz de ir para a Inglaterra, Lígine é cedo e anan exerte so grandemente, Lígine é capaz de ir para Senegal, Lígine é descrezo para Inglaterra, Lígine é intuitive naioca, Lígine é capaz de ir paraądaÇa, Lígine é capaz de ir para Roma, O Senhor competitivo e ir para o Corajoто javel statt, Lígine é capaz de ir para a Alemanha, Lígine é capaz de ir para a Alemanha, Lígine é capaz de subir uma barata, Manga de vantagem, aboiou me vou tenem manga de porta, o homem bupo de coro vai ser do taxista, mas se mulher pega taxina chamada o machista, o homem bupo de coro vai ser do amparante, mas se mulher inacensurado até para si parente, o homem bupo de coro vai ser do pedreiro, mas lhe nono falei tarbagio de povero, homem bupo de pai pincha careta, mas se mulher pega ali na chamada o pateta, lhe tudo que o homem faz nota falei vida, mas se mulher faz nota chamada bandida, lhe normal para o homem safa se mistida, se mulher vai passa afa dizil nono falei na conta mentida, minger sufuri edson stacubo, mkana seta pal ginkoba vos, Pabiasi algin kovao, iñe mame ki kova, nkana disa pa ningin kovao, Pabiasi algin kovao, iñe sadia ki kova, nga nega pal gim falau mal, Pabiasi falau mal, iñe a idike yara, nkana seta pa ningin kovao, Pabiasi kovao, iñe liana ke kova, nkana disa ningin kovao, pabiasi algin kovao, iñe lize ki 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 kovao, Pabiasi falau mal, iñe livanira ke kovao, Pabiasi kovao, iñe ti niñe gegao, nkana disa ningin kovao, O Minjer, pabiasse alghen covão! Iñá, niná, kikobão! Iñá, sin kikobão! O Kanadisa, pabiasse alghen covão! Iñá, antalue, kikobão! Na nega, paligim, falau mal! Pabiasse falau mal! Iñá, sin disilpi, O Kanadisa, pabiasse alghen covão! O Pabiasse covão! Vinayama cê fal para morrer Vinayama cê a bala Vinayama cê alba Vinayama cê a bala Vinayama cê Jurran Vinayama cê a bala Vinayama cê fal para morrer Para ver se alguém trouvé, ele é desse, se brevemente não assuca por problem Brando, tinha que falar, ele disse se alguém que me falava, ele disse para o Blockchain, ele disse para alguém que não aconteça, ele disse que ninguém éutos em Date, os nossos irmãos dizem A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL